Cacetada para tudo que você estiver fazendo agora e fica comigo nesse vídeo porque aparentemente uma bomba está emergindo e a gente tem que ficar de olho. Você já pensou num crossover entre Valhalla e Mirage? É, mano. Pois bem. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo e obrigado por vir, tá? Galera, é real. Ao que parece, nós teremos aí um novo conteúdo a ser revelado ainda para Assassin's Creed Valhalla, onde talvez a gente tenha a passada de bastão final de um jogo para o outro. Se você quer saber tudo sobre isso, fique comigo nesse vídeo e não perca sequer nenhum minuto de tudo que eu vou falar para vocês. Lembrando que o canal está sorteando três Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition no lançamento, tá? E para você ganhar é muito simples. Você só precisa seguir as instruções que eu deixo na descrição e comentário fixado também. Tá preparado? Vem comigo! Bom, pessoal. Antes de qualquer coisa, eu preciso acreditar as informações desse vídeo como sempre fazemos aqui. Mais uma vez, o nosso amigo Andy Reloads, responsável por um canal incrível no YouTube, trouxe informações muito relevantes, muito quentes, em relação a dados escondidos que foram encontrados no jogo graças ao seu dataminer, Padder. Aliás, o vídeo original do Andy está na descrição para que vocês possam acessar e prestigiar o trabalho dele também. Bem, existem legendas, tá? No vídeo do Andy e todos conseguem entender tudo o que é falado certinho e sem problemas. O que nós vamos fazer aqui é debater sobre o assunto que ele cita ali, tá? Tendo dito isso, vamos ao que interessa. Em seu vídeo, o Andy comentou que o Padder encontrou uma linha bem interessante nos arquivos atuais do jogo e que soou um baita alerta. Ele explicou no seu vídeo como a linha funciona e eu vou comentar com vocês. A linha em questão é essa daqui. ACK EX Rift Teaser Meet Russian. O que é isso? Bom, ACK significa Assassin's Creed Kingdom, o codinome de Assassin's Creed Valhalla. Antes de receber esse nome em questão, antes de Valhalla, ele se chamava Kingdom. Todos sabemos que a Ubisoft trabalha muito com esse tipo de coisa e nos arquivos do jogo, embora o nome oficial já exista, eles continuam trabalhando com as siglas dos codinomes originais. EX significa Expansion, ou seja, expansão do jogo, seja ela uma DLC qualquer ou conteúdo diverso pós-produção do game base. Rift é o codinome de Assassin's Creed Mirage. Vocês se lembram que durante um ano todo nós falamos aqui sobre os rumores de Assassin's Creed Rift, mas que há poucos meses recebeu o nome público de Mirage. Teaser é o que vocês já sabem, né? Um pequeno trailer cinemático, trecho de algo maior, esse tipo de coisa. E por fim, Meet Roshan, significa Conheça Roshan. Ou seja, a linha toda indica o que eu entendo como teaser de Assassin's Creed Mirage, onde temos que conhecer Roshan, antiga mentora do Bassin, ainda em uma expansão não anunciada de Assassin's Creed Valhalla. Basicamente, dá-se entender que nós teremos uma missão, um conteúdo, alguma coisa do tipo, onde nós temos uma quest para conhecer Roshan. E aí aparece ali um teaserzinho, alguma coisa assim, saca? Eu sei, pessoal, todo o conteúdo de Valhalla já foi anunciado e aparentemente o capítulo final, né? O que realmente representa o fim do jogo. Mas assim como o Odyssey teve seu último conteúdo também lá naquela terceira DLC de Atlântida e depois ainda teve um crossover, nada impede que o mesmo aconteça com Valhalla. O jogo terminando agora, né? Porém, lá na frente, alguns meses, sei lá, no início de 2023, eles coloquem um crossover com o Mirage. Inclusive, o Andy mostrou um trecho da entrevista do Director com desenvolvedores do jogo que citam exatamente essa questão de existir algo que estão planejando ou que já está em desenvolvimento entre um jogo e outro. É bem como o próprio Andy comentou, se Roshan estiver viva nos tempos de Valhalla, nos dias de Valhalla, provavelmente ela vai ser uma idosa aí de 70 anos, 75 anos, 80 anos, né? E o único motivo para ela vir para a Inglaterra seria mesmo procurar por Bassin, né? O porquê ela estaria procurando por ele? Não, não sei. Mas seria incrível ver um crossover, sim, entre esses personagens, né? Eivor e Roshan, até o próprio Bassin aparecendo, como que numa passada de bastão mesmo. Uma forma definitiva de dar adeus a Valhalla e abraçar Mirage. Velho, eu estou com a minha cabeça aqui explodindo. E se isso acontecer, vai ser realmente muito legal. Algo que até mesmo invalida o meu pensamento sobre como seria o final de Mirage. Porque na minha cabeça, cara, eu pensava que em determinado momento, né? Ainda acho que isso vai acontecer, em determinado momento, as memórias do Loki, né? Vão voltar à tona, né? Com poder total na mente do Bassin. E ele vai decidir, né? Seguir os caminhos originais, né? O que o Loki queria. Nisso, eu pensava que teria algum atrito e o boss final do jogo, mano, sei lá, seria a Roshan. Nós teríamos que matar a Roshan, não sei. Era essa a minha... o meu plot final. Que se isso for real, tudo isso que a gente está vendo aqui, já cai por água abaixo. Porque essa Roshan está viva até aquele momento, né? Na idosa, tal, chegando ali em Ravenstorp, sei lá. Ela não morreu no jogo Mirage. Mas, sei lá, vai que morre e... Ah, sei lá, mano. Mas, não, acho que não vai acontecer isso que eu estava pensando, não. Caras, o que vocês acham que pode acontecer se realmente essa linha tiver um significado, né? Aparentemente, dá-se entender, né? Lendo ali a risca, né? Literal, lendo ali o que a linha está falando Dá-se entender que ela representa um teaser do projeto Rift, agora Mirage dentro de Assassin's Creed Kingdom, Valhalla Uma expansão E está escrito ali, Meet Roshan Conheça, Roshan Será que é? De duas uma, tá? Ou é mesmo um crossover Um conteúdo ainda não anunciado para Valhalla que nós veremos, sei lá Por esses meses, por esses dias ainda a ser anunciado Ou é uma linha descartada Mas que ainda continua lá Da época em que pensavam Da época em que pensavam Que Assassin's Creed Rift Seria uma DLC de Valhalla Vocês estão ligados, né? Que o Mirage, inicialmente Ele era um projeto DLC de Valhalla Tá? Mas eu, cara Eu não acredito nessa possibilidade Embora ela possa existir Eu sou mais crente, né? A aceitar o fato de que tem conteúdo novo chegando aí Mas qual a sua opinião sobre isso? Você acha que realmente um crossover Possa estar chegando? Você acha que essa é uma linha descartada Do projeto inicial Quando ainda era uma DLC de Valhalla? Cara, comenta aí Mais uma vez Parabéns ao Andy Reloads E também ao Padder Por encontrar esse tipo de coisa E trazer pra comunidade Tamo junto Um beijo no coração de vocês É nóis Buscocococococococococococococococoococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Obrigado.